Pablo Vilaça e Marcelo Seabra têm em comum mais que o trabalho dedicado a análise e críticas cinematográficas. Ambos são protagonistas de uma história de plágio. Marcelo, ainda nos tempos de faculdade de jornalismo, teve um trabalho acadêmico copiado por um colega de sala. Segundo ele, o conhecido acessou um computador e retirou da pasta de documentos dos alunos o trabalho dele que estava salvo. Eu era da turma da noite, ele era da turma da manhã. E ele pegou o meu trabalho, que ele escolheu pelo título. O título era StephenKing.doc. E ele olhou e falou, opa, gosto. Stephen King pegou, imprimiu, entregou para o professor. Eu havia entregado para o professor na noite anterior e ele entregou na manhã seguinte. O professor pegou, olhou e falou, opa, eu já vi isso. Como assim? Pablo Vilaça também atua como professor. Ele diz que foi alertado por vários conhecidos de que uma pessoa estava oferecendo na internet um curso semelhante ao dele, porém sendo vendido por um preço bem inferior. As pessoas que estavam fazendo o curso, já tinham feito o meu, começaram a me mandar mensagem dizendo, olha, esse curso, o cara está copiando o seu curso, olha, tem muita coisa parecida. E aí não era só coisa da Ementa, porque obviamente eu não fiz o curso dele para ver. Eu tinha visto só a Ementa e já tinha achado muita coisa parecida. Mas as pessoas que começaram a fazer o curso começaram a mandar coisas assim. Ele usava as mesmas cenas que eu usava, expressões que eu usava durante o curso, explicações específicas que eu dava durante o curso. Você vai ver o certificado do curso, o design do certificado. Usa muito vermelho, usa muito figuras triangulares, ângulos retos, vermelhos, na borda. O certificado dele, super parecido, mesma coisa. De acordo com o Código Penal brasileiro, o plágio ocorre de três formas. Quando há a cópia total de uma obra sem a autorização do seu criador. Ou de modo parcial, quando trechos são usados sem a citação da autoria. E até na forma conceitual, quando alguém utiliza-se da ideia ou da essência do trabalho de outra pessoa. A lei de direitos autorais determina as garantias moral, patrimonial e econômica de uma propriedade intelectual. O professor Elcio Nacur Rezende explica que o plágio é tratado juridicamente tanto na esfera cível quanto na criminal. Ao plagiar, ao fazer uma cópia de um texto, por exemplo, sem a devida citação do autor, essa pessoa está cometendo um ilícito criminal, está cometendo um crime, está cometendo um ilícito civil e pode ser responsabilizada pecuniariamente pelo ilícito civil. E está cometendo um ato imoral, um ato que a ética não admite. O artigo 102 da lei dos direitos autorais é muito claro. O titular, cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. O Pablo acionou o ex-aluno na justiça civil e o processo ainda está em andamento. Eu levo dois anos para montar um curso, porque não é só você se preparar teoricamente, você estudar, se embasar. É a maneira como você vai organizar, concatenar o curso, estruturar o curso, para que ele tenha uma ordem lógica, para facilitar o aprendizado do aluno. É um trabalho imenso para depois vir alguém pegar tudo que está pronto e sugar. O colega que copiou o trabalho do Marcelo levou nota zero e teve de repetir a disciplina, mas ele esperava que a faculdade tomasse uma medida mais rígida. Eu acho que para você viver de jornalismo, que é uma profissão que produz textos, que produz conhecimento, que produz notícias, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo agora, tão cheio de notícia falsa, a tal da fake news, eu acho que é bem grave e eu acho que sim, a faculdade deveria usar isso como exemplo, mostrar para todo mundo e falar, olha, o que aconteceu com ele vai acontecer com você se você fizer o que ele fez. Hoje as faculdades contam com a ajuda de ferramentas tecnológicas. O professor Elcio trabalha com um programa capaz de identificar o plágio. O software gera um relatório de originalidade, mostrando os índices de cópia, semelhança, documentos e fontes omitidas. Ele ressalta que a faculdade é quem deve decidir quais medidas tomar, mas que o Ctrl-C, Ctrl-V, o roubo de um trabalho ou ideia, é algo ruim, não só para quem copia ou é copiado, mas para a sociedade. É importante sabermos, e aqui como professor de direito, que ainda que a faculdade não faça absolutamente nada, e isso é poder discricionário dela, é a diretoria da faculdade que vai tomar uma medida disciplinar ou não contra o aluno, como eu disse, o plágio é um crime. Eu, pesquisador, sem dormir há um ano, tentando descobrir a cura da Covid-19, investindo meu tempo, meu dinheiro, e vem uma pessoa, entra no laboratório meu de madrugada e vai lá e consegue roubar. Inclusive, a palavra plágio vem do latim, plágio, que significa roubo. Então, é importante, temos a consciência que a sociedade perde, um pesquisador perde, né?